Lexi, Lexi do Plo Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Quero me livrar dessa situação precária Cada vez fica mais gico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo também já conhece É que o de cima sobe o de baixo desce É que o de cima sobe o de baixo desce Bum, shi, bum, shi, bum, bum, bum Bum, shi, bum, shi, bum, bum, bum Aleluia Bum, shi, bum, shi, bum, bum, bum Bum, shi, bum, shi, bum, 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 bum Mas eu só quero educar meus filhos Só para o cidadão com a minha vida Amém, dita em lugar toda 1, 2, 3 Let's go, let's go Bum, shi, bum, shi, bum, shi, bum Bum, shi, bum, shi, bum, bum Bum, shi, bum, shi, bum, bum, bum Bum, bum, shi, bum, bum, bum Come on, higher, higher Girls Hey Come on Higher Move some more Yeah Salam music, salam music Amelie Amelie